E olha só essa história, um homem foi preso pela polícia, suspeito de estelionato. Ele oferecia serviços de fretes para outros estados e roubava os objetos dos clientes. Rafael Franco era dono de uma empresa que oferecia serviços de mudanças interestaduais aqui em Manaus. O suspeito atraía as vítimas em sites de compra pela internet, com preços mais baratos. Segundo a polícia, ele é natural do Mato Grosso do Sul, onde também aplicava golpes e trabalhava aqui na capital desde o ano passado. Ele anunciava nesses sites, tipo OLX, e captava as mudanças. Ele cobrava o valor, dependendo do estado, para Bahia, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ele cobrava de R$ 2.800 a R$ 6.000. Recebia a mudança, o dinheiro, deixava em depósito, passava a usar o carro da vítima em proveito próprio e não entregava a mercadoria. O empresário era investigado pela polícia desde fevereiro deste ano. Ao todo foram cinco vítimas. O contato com elas era feito sempre por telefone. O prédio da empresa seria este aí, mas está fechado. Esta senhora, que preferiu não mostrar o rosto, contou que o suspeito sempre inventava uma desculpa para a demora no transporte dos objetos. Ele começou a dizer que tinha batido o carro e ele começou a mentir. Começou a mentir e aí meu filho já percebeu que tinha sido um golpe. Rafael foi autuado por estelionato e encaminhado à cadeia pública de Manaus. Na tarde de hoje, um homem foi executado com dois tiros dentro da casa dele, na Compensa, a zona oeste da capital. O pai da vítima ficou ferido. A polícia acredita em acerto de contas. Renato Souza Santos estava na casa dele quando foi surpreendido por dois homens armados que invadiram a residência e efetuaram os disparos contra ele. Dois tiros acertaram a cabeça da vítima. O pai, um idoso, teve mais sorte que o filho. Foi atingido de raspão também na cabeça. Vai ser aberto o inquérito na delegacia da Polícia Civil, vai chamar as testemunhas, ouvir quem conhecia, são essas coisas, né? E vai ser feito o procedimento. De acordo com testemunhas, Renato era envolvido com o tráfico de drogas e recebia ameaças por causa de dívidas contraficantes, 4 mil reais. E por isso, a polícia suspeita em acerto de contas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mais um taxista foi assassinado aqui na capital. A vítima foi encontrada no próprio carro com perfurações no corpo. O crime foi no Tancredo Neves, Zona Leste. E a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. José Augusto Ferreira Pires, de 45 anos, foi morto com quatro facadas. Ele trabalhava como taxista há cinco anos. José Augusto saiu na madrugada desse domingo para trabalhar. E segundo testemunhas, ele foi visto com três pessoas no carro. Em seguida, ele teria saído do veículo para pedir socorro. Nós sabemos, pela polícia, que pode ser um latrocínio, roubo seguido de morte, né? Porque foi levado a carteira, foi levado o celular dele. Então, praticamente, o que a gente sabe é isso. Essa já é a segunda morte envolvendo o taxista em menos de uma semana. Na última quarta-feira, um desapareceu e o corpo dele foi encontrado dois dias depois. A categoria trabalha hoje com medo. Para eles, é preciso ter mais fiscalizações e apoio das autoridades. Ser abordado em área vermelha, não revistar só o taxista, tem que revistar os passageiros também. Pedir desculpa dos passageiros, caso não tenha nada, mas tem que fazer isso aí. José Augusto deixou três filhos. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. No fim de semana, cerca de 100 mil fiéis católicos celebraram o Pentecostes no Sambódromo. O tema deste ano foi Espírito Santo, fonte de vida e misericórdia. Muito louvor e oração marcaram a festa do Espírito Santo. O Pentecostes marca os 50 dias depois da Páscoa e celebra a vinda do Espírito Santo. A entrada da imagem de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, a bandeira e o mastro do Divino Espírito Santo deram início à celebração de Pentecostes. A festa este ano teve o tema Espírito Santo, fonte de vida e misericórdia e levou 100 mil fiéis católicos ao Sambódromo. A festa maior da nossa igreja de Manaus, reunindo todo o povo de Deus que aqui está. E nesse ano, essa festa do Espírito Santo faz eco também à campanha da fraternidade, que fala sobre o cuidado do nosso planeta e também do ano jubilado à misericórdia. A igreja também direcionou as orações para o momento político e econômico que o Brasil vive. Infelizmente, o nosso mundo político não corresponde ao povo brasileiro. Mas também o compromisso deste povo de participar politicamente. Acho que o dia que o povo despertar que a eleição tem consequências, que o voto tem consequências, o Brasil muda. Este ano, o Pentecostes teve novidades. 40 padres atenderam as confissões dos fiéis. Dona Maria de Fátima veio de longe e não perdeu a oportunidade. Há várias pessoas, não tem oportunidade durante o ano, né? Nós que moramos na Zona Leste, a gente passa o ano todinho, né? Sem ter confissão. Só existe confissão na nossa igreja só uma vez por ano, né? O evento também foi marcado pela solidariedade. Mais de 2 mil toneladas de alimentos foram doados. O Amazonas é conhecido por vários nomes diferentes e exóticos. Muitos com influência indígena. Mas uma pesquisa do IBGE mudou um pouco essa ideia. Os nomes mais registrados aqui no estado são bem populares. José e Maria. Você sabe quantos nomes têm iguais ao seu aqui no Amazonas? Bem, já é possível saber depois dos dados divulgados pelo IBGE no começo do mês. Existem cerca de 4 milhões de habitantes no estado. Com mais de 130 mil nomes diferentes, fomos até a universidade para perguntar. A gente encontrou a Cristiane com Y no final. Mas por que Y no final? Eu tenho um irmão mais velho chamado Cristian. E aí eu tenho uma irmã gêmea. Aí ficou Cristiane e Cristiana. Fizemos a pesquisa no site do IBGE e existem apenas 21 Cristianes com Y no final. Em questão de concurso, essas coisas sempre confundem. Acham que é a mesma pessoa, essas coisas. Tá na hora de procurar mais. Como é que é o seu nome? Kennedy. No Amazonas, tem cerca de 400 Kennedys com um N e um Y. Com meu nome, né? Nunca tive problema. Mas eu imagino pessoas que têm nomes muito diferentes, né? A Tainá com TH e Y tem um nome mais exótico e mesmo assim... Só na minha sala já conheci três. E igualzinho o meu nome. Só muda o sobrenome mesmo. Tainá ainda mais é um pouco indígena. Se escreve um pouco diferente. Teve um filme, o pessoal brinca com o meu nome. Mas é isso. Tainá eu gosto. Pois é, diante de todos esses nomes diferentes, nem parece que o Amazonas é um dos que registram mais nomes comuns no Brasil. Os mais populares foram José e Maria. De acordo com o Instituto, o Estado tem pelo menos 173 mil pessoas chamadas de Maria e 68 mil de José. Isso representa 10% de toda a população daqui. Na escola, na faculdade, no trabalho, até mesmo no convívio com os amigos, o nome é praticamente um cartão de identificação ou até mesmo um perfil nas redes sociais. Dos mais comuns até os mais diferentes, existem fatores que são considerados na hora que o nome é escolhido. Na verdade, nós temos então vários grupos e esses pais estão filiados a vários grupos. Isso determina ou condiciona o gosto dos pais. O nome mais bonito não necessariamente tem a ver com apenas uma decisão individual. É isso mesmo. Até meados do século XX, esses ciclos sociais tinham quase todos a ver com a Igreja Católica. Por isso, muitos nomes são bíblicos. Quando, a partir da influência norte-americana, começaram a aparecer uns outros nomes estrangeiros em meio aos nomes portugueses que o Brasil sempre adotou. Nesse cartório, cerca de 300 a 700 nomes são registrados por dia. A proprietária conta que os nomes compostos estão em alta nos últimos 10 anos. Os pais têm preferido colocar nomes compostos, por exemplo, João Arthur, João Pedro, João Carlos. A mesma coisa acontece com as meninas. Ana é o nome mais popular por aqui. Não é de se esperar que encontramos a mãe Maria registrando a filha Ana Sofia. Nome forte. Tem algum significado, mamãe? Não tem nenhum significado. Achei bonito. É, às vezes é por causa de um conselho ou de um toque do destino, ou até mesmo o caso de Maria. Basta você achar bonito para colocar o nome que vai ser usado. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Eu espero você amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto